Olá galerinha, no vídeo de hoje eu estou aqui porque eu vou fazer um slime em 60 segundos Galerinha, vocês acham que vai dar certo? Vocês acham que eu vou conseguir? Vocês acham que vai dar ponto no slime? Hummm, muitas perguntas Então se você gosta desse tipo de vídeo, já vai deixando o seu like, se inscrever no meu canal caso você não se inscrito E também não se esqueça de ativar o sininho da notificação Pra não perder nenhum meu nome da etiquetada sobre legal Então bora lá E vem, vem, vem ser uma abelhinha zangão Vem fazer parte da família Ferrão pra gente chegar a hashtag 2 milhões de abelhinhas zangões Galerinha, eu voltei com o meu canal de games, que o nome é Duda Ferrão Games Tá aqui em cima dos carros e link na descrição do vídeo E lá tem vídeos super divertidos que eu vou postar De Roblox, Minecraft, The Sims Comenta aí quais jogos vocês querem pra eu jogar lá no meu canal de games E hashtag 100 mil lá no meu canal de games Então bora deixar de blá 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 e bora lá Hoje o vídeo vai ser bem rapidinho porque eu vou fazer um slime aqui na mesa em 60 segundos Então vamos lá, a mamãe vai botar o cronômetro Pode começar? Pode, já Só isso Sim, agora a gente vai barbear 10 Ai meu Deus, não consegui abrir o recetivador 20 Meu Deus do céu Para mãe, pelo amor de Deus Tem que dar cor, hein Que? Cor é... Não mãe, cor é se eu quiser Se eu quiser fazer um white slime Ó 30 segundos, Duda Meu Deus do céu Peraí Pera, 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 pera Ai, me machuquei 40, Duda Vai, Duda Ponto Tem um slime Vai, Duda Tem um slime Tem um slime Cadê? Cadê? Não é que essa Dudinha conseguiu Ela é danadinha, galera Botou uma cor, ficou bem clarinho, mas ela colocou Cadê? Poxa, foi laranja, ó Ficou um laranjinha clarinho Gente, quando minha mãe falou 50, eu tava botando corante Eu não pensei, porque esse corante ele é em gel, só que ele é meio molinho Aí ao invés de eu ficar assim um ano esperando ele descer Eu peguei da tampinha, fiz assim, ó Põe Fazer só isso Continuei a mexer Eu nem pus o corante primeiro, porque eu sabia que eu ia perder muito tempo mexendo com o corante Na mesa, tipo, eu ia botar lá o corante e tal Aí depois eu botei o ativador Aí primeiro eu já pus logo os essenciais e cola, as fãs de barbear e o ativador E depois eu fui pensar em corante Eu tava pensando por glitter e essência Não deu certo É um mini slime, não é um slime grande, mas a Ludinha fez e deu ponto Vamos ver se ele tá flor Isso é importante Dá clique Peraí, pera Ele tá durinho Vamos lá É um bruxo muito ativador Então deixa eu só mexer mais um pouquinho nele Ó, gente, ele estica dessa forma Você tem que ir abrindo esse slime, você tem que ter paciência Ó, 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 tá vendo? Ó, ele abre Abre bastante Ele abre e não acha A abertura tá de boa De esticar assim Assim ele não estica Mas clique Tá clique Nossa, o slime da Duda tem boa abertura E tá clique E galerinha, eu vou desafiar vocês Eu quero que vocês façam um slime na casa de vocês Em 60 segundos Ou desafie um amigo Ou se você estiver na casa de sua prima Gente, desafia alguém Ou você mesmo se desafie A fazer um slime em 60 segundos O meu deu certo E depois eu quero saber Se o de vocês ficaram um bom Ficou duro, ficou ruim E tem que contar a verdade, né Dudinha? Sim gente, porque mentir é muito feio Então, esse foi o vídeo Espero muito que vocês tenham gostado Se gostaram deixe seu like, se inscreva no meu canal Tchau Também não esqueça de me seguir nas redes sociais Ficam no início do vídeo E na caixa de descrição do vídeo Um super beijo para todos vocês me assistindo Tchau Até os próximos vídeos Não esquece de passar lá no meu canal de games Que tem vídeos super divertidos lá Se vocês não são inscritos nos meus canais Clique nas fotos para se inscrever E para assistir outros vídeos super legais Clique nas miniaturas Um super beijo e até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau